Estamos de volta! E você que tem do outro lado, presta atenção só nessa dica. Vamos falar de cozinha agora. O problema às vezes é aquela trabalheira que dá, né? Que marca comprar, que ingrediente usar, quanto tempo deixar no forno. Por aí vai. É muita complicação. E pra agilizar esse processo só tem uma solução. Coisa boa e prática. É feito com vinagre e minhoto. Quer dar uma dica? Quer uma dica? Frango é bom demais, né? Mas o frango tem aquele cheiro forte que incomoda um bocado, né não? E se ele não for bem tratado, hum, fica ruim que só. Pois é. Esse cheiro sai de vez apenas com alguns minutinhos de molho no vinagre e minhoto. Daí é só preparar sem aquele cheiro forte e conveniente. E depois saborear uma refeição deliciosa. Agora a gente quer saber o seu segredo na cozinha? Vai lá na página da Minhoto no Facebook e compartilha com a gente. Como o vinagre e minhoto tem deixado a sua vida muito mais prática e mais saborosa. Você conta um segredinho e a minhoto te responde com outro. Tempere com carinho? Tempere com minhoto. 11 horas e 35 minutos. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Olha só, minha gente, vamos lá. Tá participando? Tá ligando pra gente? 3307-3951 e 3307-3952. Nosso WhatsApp também tá online com você. Um incêndio destruiu uma casa de dois andares no fim da tarde de ontem na rua Boa Esperança, que fica ali na Compensa 1 na Zona Oeste. Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas acabaram destruindo todo o imóvel. Ninguém ficou ferido, ainda bem. Quem traz os detalhes pra gente aqui na tela é o Juscelio Paiva. Pois é, Marcelo Asmar, nós voltamos aqui na rua Boa Esperança, na Compensa 1, para mostrar a situação das cinco famílias afetadas, né? Que as casas foram incendiadas ontem, quatro com perda total. Essa agora que o nosso cinegrafista Gato Júnior mostra as imagens, é a casa do seu Edenaldo. É o vendedor que, quando ele chegou no final da tarde de ontem, já se deparou com essa situação. A casa dele em chamas e hoje o resultado é esse, só as cinzas. Podemos ver aí todos os móveis, camas, guarda-roupas. E nessa parte aqui onde eu estou, aqui a televisão. Olha o estado como ficou a TV dele. E aqui também a geladeira, né? Um bem que o trabalhador aí demorou quase toda uma vida para conseguir. Perdeu tudo em menos aí de 20 minutos que durou aqui o incêndio. Segundo os moradores aqui, pelo menos 25 pessoas foram afetadas. Porque quatro casas foram perda total aqui. Perderam tudo, tudo mesmo. Voltam um dia depois aqui e se deparam com essa situação. Vou pedir para o senhor Edenaldo que vem aqui com a gente, só um minutinho, senhor Edenaldo. Como é que foi a situação? Eu não estava em casa, que eram as mulheres, as filhas, né? Minhas filhas já tinham saído para ir para frente. E quando voltou, estava o incêndio já entrando na casa aí, já viu o formaceiro. Ela entrou só para tirar as meninas mesmo, que estavam brincando no quarto de trás. Ela também viu fumaça, mas ela pensava que era incêndio, né? Aí ela só deu tempo de tirar as meninas mesmo e saiu com ela. O senhor Edenaldo, ele trabalha, Márcia, como vendedor. Ele vende várias coisas na rua, como uma delas é farinha. Aí, olha como é que ficou a farinha que ele vende. Segundo ele, aqui nesse quarto estavam guardadas aí seis sacas de farinha. E olha como é que está o estado. O senhor também, senhor Edenaldo, tinha dinheiro aqui na sua residência que o senhor guardava para ir comprando os objetos que o senhor vende. Tinha uma quantia entre seis mil reais. Tinha um pouco mais, tinha seis mil reais de papel, né? Que tinha conferido um dia antes. Que hoje eu fiz um pagamento de uma farinha que ia chegar para mim. E o dinheiro que me botou também, incluindo moeda também. A moeda não tinha conferido, mas tinha uma faixa, entre todas, tinha seis mil e quinhentos reais. O que eu faço, né? De compra. Eu compro farinha da água, compro farinha do areninho para vender na rua. No andar de baixo, Marcelo Asmar, tinha uma criança, uma criança de cinco meses de idade. Ela estava lá no andar de baixo, onde aparecem as imagens agora. Nós passamos lá agora há pouco e conversamos também com um outro morador lá do quarto lá de baixo. E ele relatou como é que foi aí o princípio desse incêndio aí que atingiu cinco casas, quatro delas aqui com perda total, nessas condições aqui que nós estamos vendo. Tinha um menino, tem cinco anos, uma menina de um ano e cinco meses e uma menina de nove meses. Os dois correram, aí a nenenzinha ficou. O outro colega meu foi e entrou, levando tudo. Ele foi certinho onde estava conhecido, só foi isso que a gente tirou daí de dentro. Aí quando ele saiu, o guardeu de uma vez. Aí foi quando pegou no PVC e partiu para cima. O corpo de bombeiros atuou aqui no local. Ontem o tenente dos bombeiros falou que foram usados aqui pelo menos 10 mil litros de água, quatro viaturas e conseguiram controlar o incêndio. Onde as famílias ainda tentam pegar alguma coisa aqui do que pode ter sobrado, né? E ontem mesmo a Defesa Civil do município esteve aqui, também a SEMARD, e prometeram ajuda aí às famílias. Eles estão precisando muito, né, nesse momento. Quem quiser ajudar aqui na Compensa 1, quem quiser ajudar pode vir aqui. As famílias estão aqui, algumas delas abrigadas, inclusive, na casa de vizinhos, que se solidarizaram ontem à noite e deram essa ajuda de abrigar com dormida e também alimentação. Só que eles tentam agora conseguir, né, um abrigo, um lugar para ficar. Afinal, a maioria aqui são pais de famílias trabalhadoras. Mas, filhas marcas, eu volto com você aos todos. Obrigada, Juscelio. Juscelio, trazendo a atualização do dia, depois do acontecido, né, que ontem, que essas cinco casas acabaram pegando fogo, quatro com perda total, só sobrou uma. Só uma que sobrou a estrutura dela de concreto, que foi essa que a gente, inclusive, disse aqui na hora da entrada da reportagem do Juscelio, e foi um prejuízo sem fim para essas famílias. Há exemplos de outros incêndios graves, né, que aconteceram na cidade, que familiares perderam tudo. A gente trouxe um incêndio que aconteceu também no centro da cidade, que familiares perderam tudo. Foi num beco e as pessoas ficaram morando de favor. Graças a Deus, algumas pessoas olharam por essas famílias e auxiliaram-nas. Então, a gente vê aí o que é o poder do fogo, né? Acaba com tudo rápido, rápido. Foram cinco casas atingidas, quatro com perda total. E as famílias estão sem ter para onde ir, sem ter o que fazer. A gente viu, a gente viu nas imagens aí, que o televisor foi destruído, a geladeira foi destruída. Os familiares voltam hoje para tentar recuperar alguma coisa, documento, roupa, mas não tem como. Tudo pegou fogo e agora o que eles precisam mesmo é de ajuda. São 11 horas e 40 minutos. A gente vai seguir acompanhando, principalmente, o estado dessas famílias e vai trazer informações para você que está aí do outro lado. Mas a gente vê aí, olha só que prejuízo enorme, né? O prejuízo é um drama. O que essas famílias estão vivendo agora é um drama. Mas ainda bem que ninguém ficou ferido, não tem ninguém internado, está todo mundo bem de saúde, está com esse trauma de ter perdido os bens materiais, sim, mas está todo mundo bem e dá para recuperar de novo. O que não dá para recuperar é a vida quando se perde, né? Infelizmente, muitas pessoas já morreram, já trouxeram aqui casos de gente que morreu queimada, infelizmente, e tudo. A gente já ouve notícias assim de crianças que ficaram em casa, mas nesse caso aqui, graças a Deus, ninguém ficou ferido. Foi um prejuízo material? Foi, mas ninguém ficou ferido. 11h41. Olha só, gente, eu sempre falo aqui no início do programa, até brinquei aqui que era Ingrid Nascimento, Formoso, Sandoval, que estava pedindo aqui a denúncia da comunidade, porque o nosso programa é para isso, é para poder fazer voz, fazer a sua voz diante dos órgãos públicos, né? E a gente recebeu pelo WhatsApp um vídeo de uma denúncia da comunidade do Puraquequara. Olha só a situação, olha só, isso aí é quando chove, quando chove fica assim, fica um lamaçal, a pessoa não tem como só se andar descalço, para não sujar o sapato, porque senão a pessoa vai chegar no trabalho, na escola, onde quer que seja, para onde ela estiver indo, em situação deplorável. Aí a gente traz aqui essas imagens, tinha acabado de chover e é assim que a rua fica. A rua não tem asfalto, a gente vê que não tem bueiro, calçada, é uma calçada assim, muito improvisada dos moradores ali, mas a gente já vê pedaços só com calçada, outros pedaços não tem, e é uma tragédia isso aqui, gente. Vou te falar uma coisa, viu? Sujeira, esgoto, tudo isso. E o Bruno está lá agora, para poder conversar com os moradores, e sentir na pele o que é que está acontecendo ali no Puraquecuara, na comunidade do Puraquecuara. Oi, Bruno, bom dia para você. Conta para a gente essa história aí. Pois é, Márcia, parece que eu estou até num balneário aqui, ó. Parece, olha aqui, flores, folhas, né? E um grande lago. Mas não, a gente está na Rua 3, aqui na Vila do Puraquecuara, onde há mais de 10 anos os moradores, Márcia, eles passam por essa situação aqui na rua, Márcia. Olha só, olha só isso, Márcia. Olha para você que está em casa, que está assistindo o programa da comunidade, olha só o que esses moradores aqui da Rua 3, eles passam. Isso é só o começo do problema, viu? A gente vai agora mostrar o restante da rua, onde os moradores procuraram a nossa equipe de reportagem para reivindicar a situação. Márcia, são mais de 30 famílias que moram nesta rua. E esta aqui era uma das principais avenidas da Vila do Puraquecuara. Só que depois que esses buracos surgiram aqui na rua, até o ônibus deixou de passar. A André que foi procurando a nossa equipe de reportagem. André, a situação realmente foi criada, uma situação aqui, né, André? Você mora há quanto tempo aqui? 10 anos? Eu moro 20 anos aqui. 20 anos, e há 10 anos aí é assim. Rua esquecida? Rua esquecida. O liberador só veio mesmo para cá pedir voto, mas para a rua aqui, o pessoal mais próximo de casa são eles ali. Aí eu chamei mais por causa disso, dessa rua mesmo. É complicado, né, conviver com isso. Quando chove, André? Quando chove, fica um rio, tem que passar de canoa. Canoa? É mesmo? Tem condições de passar. Não tem condições? É, tem não. Ou de moto ou de carro, mas a pena não. Os meninos tomam banho até aí nessa lá, não sabia? Olha só, né, que absurdo. A gente... Vem cá, Anderson, olha só. Essa casa aqui, ó, a moradora estava me falando que quando chove, a água entra para cá e vira um riacho, né? É verdade. Alaga tudo, ninguém sai. O que tem por aqui é levando tudo. Vocês podem ver lá atrás, no final do quintal da minha mãe, é sai lagando tudo. Alaga tudo, a gente fica ilhada aqui. Tem que estar carregando aqui. Porque é muito feio mesmo essa área aqui. Tá certo, obrigado. Você ainda mora aqui com o tempo? Há quatro anos, né, mãe? Quatro anos. Isso. Olha, tá vendo, né? A gente tá vendo aí a situação. Muito obrigado pela entrevista, pela sua entrevista. A gente vai conversar com mais uma pessoa aqui. Chegou, foi um peixeiro aqui, a hora do almoço. Tá chegando. Qual é o peixe aqui? Eu tomo aqui, é? Não, jaraquizinho aqui, olha. Olha o jaraqui. Daqui a pouco o jaraqui começa a pular ali. Olha só. Como é que é teu nome? Silvani. Silvani? Isso. Conhecido por café aqui. Então, Silvani, você mora aqui há quanto tempo? Eu tô há seis anos aqui na Avenida do Carvalho. Seis anos e a rua é desse jeito? É desse jeito. Desde quando nós chegamos aqui, já foi pedido o... Tá aqui protocolado aqui pela prefeitura aqui, pela Secretaria de Ops. A Semif, né? A Semif. Tá aqui, ó. Desde 2015, dia 6 do 10 de 2015. A rua 3 e a rua 4. É a rua mais precária que tem aqui. O momento quer dizer o quê? Explique pra gente. Quer dizer que foi feito pedido de saneamento daqui da rua. O asfalto pra cá foi pedido. Tá aqui, ó. Foi protocolado e foi feito baixo assinado pelos moradores daqui da comunidade. Foi feito abaixo assinado. Com quantos moradores mais ou menos aqui? Mais de 200 moradores pedindo a estrutura da rua aqui, Márcia. Agora a gente tá chegando no outro ponto pra você que tá em casa, ligado no programa da comunidade, aqui pela tela da TV em Tempo, SBT Manaus, mostrando a realidade aqui do morador da cidade de Manaus que passa por essa dificuldade. Vem aqui, Anderson. Vamos começar aqui com essas pessoas que estão almoçando. E é difícil, né? Porque aqui não tem rede de esgoto. É verdade. Aqui não tem rede de esgoto porque a prefeitura, quando ela fez essa rua aqui, eles deveriam ter colocado um esgoto aqui na frente, deveriam ter cavado e colocado uma encanação até lá embaixo. Aí sim, essa rua não estaria desse jeito, porque realmente eles ajeitaram. O problema é que eles não colocaram uma rede de esgoto. A senhora mora aqui há quanto tempo? Eu já moro há 17 anos. 17 anos e a situação foi criada nessa situação aqui, com a falta de estrutura da rua. Pela chuva, pelas circunstâncias, né? Com os carros passando. O ônibus não passa mais aqui? Não passa mais aqui. Quando eu comprei aqui, essa casa que é a de Jesus em mim, o ônibus passava aqui, a parada era bem aqui. Então o ônibus parou de passar por causa dessa situação aqui. Então aí dificultou a nossa vida, porque aqui vem tudo quanto é de bicho aí. Eu vi até um barbeiro uma vez aí, daquele bicho que ferra, que dá aquela doença terrível. Então a prefeitura, em nome de Jesus, tome uma providência para que nós venhamos a sair dessa situação. Que eles coloquem aí uma rede de esgoto e ajeitem a rua, para que não fiquem nessa situação. Em nome de Jesus. Muito obrigado. Essa moradora aqui, ela mora há 17 anos, está aqui na hora do almoço e tem aí que reivindicar essa situação. Aproveitando que o programa da comunidade está aqui, que está comendo o que hoje? Eu estou comendo feijão com charque, um peixe bem fresquinho, vocês aceitam? Na hora, daqui a pouco quando acabar, eu vou levar lá também para a produção. Tem uma menina que come muito, a Ingrid, lá na produção. Olha só, cadê, cadê, cadê o próximo orador que vai falar aqui também, ó. Olha só, vem aqui, baixinho. Olha só isso aqui, gente. Aqui é uma outra rua, né? Qual é essa rua aqui? Tá no mapa, não sei o nome da rua não, mas... Sabe o nome da rua, né? Mas ela compõe essa rua aqui, que é a rua... Isso foi feito uma doação para os pessoas que moram aqui. O que acontece? Uma briga que tem aqui é mais a política, porque o representante lá da Secretaria de Obra, da Ilha Colônia, ele nem vem aqui, nem olha. O seu Elton, que é o presidente do bairro, já foi lá várias vezes e nada foi feito. E a gente fica nessa situação aqui. Foi ligado aqui o cano de água, desde que está com uns dois anos e nada foi feito aqui. A gente fica aqui. O prefeito combate a todo tipo de doença, mas olha aqui o criador onde está. Cadê? Não tem ninguém para olhar para a gente aqui, principalmente o pessoal da FUNASA, quem vem aí. Precisa a gente, a gente mesmo, os moradores, ter uma atitude dessa, porque a gente está esquecido aqui. Tá certo, obrigado pela sua entrevista. A gente vai começar agora com o seu Manuel. Seu Manuel, a falta de... não tem segurança aqui também, né, seu Manuel? Além da rua, né? Vira aqui para todo mundo lhe ver. Muito pouco. Muito pouco, né? Muito pouco, é. Olha, aqui é um... o problema é tão alto, tão alto mesmo, que eu queria falar diretamente com o governador, que nós estamos conterrando do Rio Juruá, eu com ele. E eu falar com o prefeito também, entendeu? Para tirar nossas crianças, tirar os idosos dentro dessa lama, e é tão fácil fazer isso. Só basta uma compreensãozinha deles lá, né, para fazer esse serviço. Tirar essa terra daqui até ali, para fazer a queda da água, facilita muito. Porque as crianças não podem ir para a aula mais, porque estão dentro da água, de um lado e do outro. Isso é complicado, né? Tá certo, viu? Obrigado pela sua reivindicação. Tá registrado já aqui no programa da comunidade. Eu queria falar com o morador aqui agora, para falar dessa falta de segurança. É complicado, né? Eu vou voltar a falar aqui com ele. Vocês passam também por essa falta de segurança aqui na rua, né? Já teve índice de assalto? Já teve assalto, já está dormindo na parada de ônibus. E o uso de droga, de pessoas usuárias de droga, está crescendo muito na nossa comunidade. Quando vem uma viatura aqui, só passa mesmo. É até difícil, é mais de final de semana que a viatura vem. Está complicado. Se não tiver alguém para olhar pela gente, aí acho que a população é que vai ter que tomar iniciativa. Por causa que ninguém está olhando pela gente. Tá certo. Muito obrigado pela sua reivindicação. Obrigado pela entrevista de vocês, o tempo que vocês tiveram aqui com a gente. Obrigado ali. Daqui a pouco a gente vai almoçar. Mas olha, falando sério agora, Márcia, realmente a gente está vendo aí que os moradores passam por esse problema. Mais de 10 anos aqui na Rua 3, da Vila do Puraquecuara. Eles querem a estrutura da rua. Eles querem segurança. A gente estava conversando antes de entrar no ar, também falando em relação à água e à iluminação. Eles pagam uma taxa de água aqui e a água só dá uma hora por dia. Ou seja, nem isso eles usufruem para ter uma dignidade maior todos os dias aqui na Vila do Puraquecuara, na Rua 3. Estrutura, segurança, água e muito mais. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno. A gente está acompanhando aí que é uma vida em calamidade, né? É mais ou menos assim que eles vivem. Além da falta de infraestrutura, a gente tem todos os outros problemas que acontecem em decorrência da falta de infraestrutura. A gente tem falta de saúde porque essa água empossada causa doença, acumula mosquito, tem rato, tem sapo, uma série de outros bichos que acabam trazendo doenças e que são vetores de doenças. São aqueles bichos que passam doenças às pessoas. A gente tem o rato que passa leptospirose, nós temos os mosquitos, a gente está falando de água empossada. A gente vê água empossada na rua, daqui a pouco a areia vai absorver porque está na terra, não tem nada de asfalto aí. Mas a gente vê que tem um monte de outro, até folha, pode acabar proliferando o mosquito da dengue, que é o Aedes aegypti, que é o da dengue, dos chikungu e dos zika vírus. E a moradora chegou a falar do barbeiro, do barbeiro que causa doença de chagas, que é uma doença que causa problema cardíaco e que pode matar. A gente manteve contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e eles responderam que estão trabalhando numa rua paralela a essa da denúncia. E que essa rua já foi, a denúncia dessa rua já foi encaminhada para o Distrito de Obras, mas não deram um prazo para início do reparo dessa rua e a gente vai ficar aguardando. São 11 horas e 52 minutos, com essas imagens a gente vai para um rápido intervalo e volta já já, não sai daí não.